Olhando assim até parece fácil, afinal de contas são só alguns passinhos, uma fitinha, mas é necessário equilíbrio, concentração e muita disposição para poder chegar ali até do outro lado desse long line. Então são as questões físicas necessárias para um atleta assim. No início começa tudo com uma brincadeira, de superação, de você querer dar seus passos e quando você vai se superando você vai vendo que o esporte é complexo, você precisa de um preparo de risco, então acaba que você precisa ter um controle abdominal da força dos seus músculos muito grande e também tem que ter uma concentração muito, muito grande no que você está fazendo. Esse aqui é o long line, para quem está começando você indica o long, você indica uma fitinha menor? Para quem está começando é uma fita pequena, porque o long line é muito mais complicado de começar, ainda mais aqui tem 2 metros e meio de altura. Bom, essa fitinha aqui de 1 polegada? Essa é de 2 polegadas, 50 milímetros. De novo? Essa é maior? Essa é maior, aquela de 25 milímetros, essa aqui é de 50 milímetros. A gente consegue fazer uma relação do slackline com a ginástica olímpica? Eu digo isso pelo equilíbrio. A questão da ginástica olímpica, ela está sendo muito, muito integrada junto do slackline, especializado por exemplo, backflips, frontflips, em cima da fita e poder estar cada vez evoluindo mais nesses movimentos. Neto, você que também pratica a ginástica olímpica, quando você chegou aqui pela primeira vez, como é que foi a sua estreia no slackline? Minha paixão para entrevistar o mundo, que foi, eu peguei muito rápido, eu sou o mais novo andar do slackline, eu tenho 10 meses praticando. Foi uma facilidade que eu tive através de ginástica olímpica, eu ia aprender tudo rápido. E agora eu estou andando bastante manobras, estou treinando acrobacias aéreas, que tem a parte de ginástica, a parte dinâmica, a parte de giro. Quem está chegando aí é Jade Barbosa, da ginástica olímpica, para tirar seu acessório é limpo. Vamos ver se já passei bem, eu acho que ela vai se dar muito bem. Você acha que ela vai encontrar que tipo de dificuldade por aqui? Ah, inicialmente ela vai ter a questão de conhecer o material, o aparelho, a questão do equilíbrio dinâmico que a fita proporciona. Mas passado esse conhecimento, ela vai se servir. Oi, eu sou Jade Barbosa, faço ginástica olímpica, desde os meus 6 anos, hoje eu tenho 20. E hoje estou aqui para aprender um pouco de slack, né? Já está bem conhecido, mas hoje estou me desafiando a ver o que eu consigo fazer aqui. Eu sou a única brasileira que tem medalha no individual, que a gente chama, no mundial. A soma dos 4 aparelhos, então eu sou uma menina que é mais completa. Overall. É. Mas o meu melhor aparelho é o salto. Isso. Para você mudar a passada, não dá porque é curtinho, não. Não, mas não, não. É, para você dar como se fosse fazer uma passada normal, olha. Isso. Nossa, força. Isso. Viu, você está sendo esticada? Você agacha um pouquinho. Agora a gente faz isso, olha. Agacha aqui um pouquinho, olha. É o pé. Não mantém mais base. Seu pé não bota de lado, trabalha ele sempre de frente no fim. Olha lá no frente, olha lá no frente. Isso. Olha aí. Não, por Deus. Pressiona mais o doelho um pouco, né? Isso aí, para controlar mais a vida. Para mim. Ai, eu vou ver. Desfilar, desfilar. Como você sentiu de diferente aqui no Slackline? Eu acho que a parte que eu perdi da ginástica, que era um pouco da brincadeira, sabe? De se divertir. Porque você chega lá, já tem na série, tem que fazer tudo. Aqui não, aqui é mais livre. Uma coisa vai ser atleta de clube, outra coisa vai ser atleta de seleção, outra coisa vai ser atleta de seleção. E já tem muita coisa nas costas, né? Porque a gente chega numa competição e é muito sério já. Por exemplo, a gente foi para o Mundial agora, que era a última chance para ir na Olimpíada. E eu subi na trave, eu caí duas vezes. Isso nunca aconteceu comigo. É esse peso que é muito diferente, sabe? E o equilíbrio? Muito diferente. Muito diferente também? Muito, muito, muito. Muito diferente. Aqui, você está em um lugar que é um estado, né? Uma impressão aqui no seu corpo, você tem que sentir, assim, né? Um sentimento, né? É tudo... Não depende só de você. Lá na ginástica, depende só de mim. A trave vai estar parada aqui, não, né? Tem que ter esse jogo, esse preparo aqui. A ginástica Olímpica, a gente vai estar limpa e a gente vai ver esse esporte. A gente vê a ideia deles, mas uma nova que fala, poxa, vamos tentar na fita, né? Você guarda a água, você vai agachar assim, né? Chá! Quando você quer. E vai voltar. Maravilha. Certo, tá lá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Aqui é. Boa, gente. E aqui. Agora a filiana pra lá. Vai vir a segurada do recorto. Você indica, então, o slackline como um esporte complementar, se não for o seu principal, pra outras atividades? Qualquer outra atividade. Ele mexe com o corpo todo. Perfeito. Porque o slackline, a base dele é o equilíbrio. Todos outros esportes exigem o equilíbrio. Skate, surfe, né? Então, a pessoa que pratica o slackline, ele ganha muito mais chances de se desenvolver em outras atividades, por essa travadinha de equilíbrio. Eu acho que ele é base pra tudo, né? Porque tem muitas meninas que saem da ginástica e vai pro nada. Vai pro saldo ornamental, vai pro atletismo. Vai pra... Ele vai te abrir o caminho pra tudo. A gente já vira naturalmente. A gravação do outro lado. A gente troca de base, sim. O nosso prazer maior está em cima da linha. Está segurado. Então, esse gosto de fazer isso, faz a gente treinar valóbras novas e se atentar muito mais. Isso, e segura. Pode encaixar uns pouquinho. Isso, muito bom. É muito legal. Bora! Chegava pra fazer aquilo. Vamos comprar um desse, porque eu quero aprender tudo. Eu acho que vai ajudar muito, realmente. A questão de equilíbrio, pra gente faz muita diferença. Não, assim, é só na hora de te apresentar, né? Mas também, né? A cabeça é muito bom pra relaxar. Eu achei uma delícia. Exatamente. Você é aqui. Olá. Isso. Aí, ó. É. Aí, ó. Conta pra mim, como é que está a sua aluna? Nessa aula. Já é como do mestre, já. Eu vou pegar a aula com ela. Viziam, né, que as chinesas treinavam traves num cabo de aço, mas eu não acredito muito, não. Mas elas realmente têm uma traves muito diferente da nossa. É. Senta atrás da filha. Ai, não! Qual é o seu objetivo pra Londres em 2012? Bom, é a minha segunda Olimpíada, né? É muito diferente da primeira, né? Primeiro eu tinha 17, agora eu vou ter 21. Muito mais de experiência, né? Não vai pra uma primeira competição, você fica um pouco nervosa. A segunda já tá melhor. A terceira. Então, a Olimpíada, agora a gente vai pra melhorar a classificação de 2008 e conseguir a primeira medalha olímpica pro país. A gente já conseguiu tudo, só falta uma medalha. O Diego faz que conseguiu, o André não faz que conseguiu, mas eu acho que a Sônia tem a nossa meta. É isso aí, até a próxima aqui no Zona de Impacto. Tchau! 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 Tchau!